Olá pessoal, Nervsi da NB Eletrônica, hoje eu estou aqui mais uma vez com uma Samsung 40D5500, acho que é isso aí. Bom, o problema dela é o seguinte, ela não liga, como a outra de outro vídeo que a gente viu aí, o LED fica piscando e ela não liga. Então aqui o que eu fiz? Eu quero mostrar para você nesse vídeo, como é que eu dei um jeito de fazer um teste para saber qual era o defeito dessa TV. Então aqui o cliente falou que ela começou desligando sozinha, depois parou de vez, então eu fiquei até pensando que fosse a própria memória, mas aí é o seguinte, a gente tira aqui, tira o conector da fonte e ligando, lembra que eu falei no vídeo passado de outra TV dessa, que ali no pino, aqui ó, as tensões dela está normal, tá? Deixa eu ver se dá para pegar aí. Então as tensões dela está normal e aqui ó, no pino, no pino 2, eu tenho 6 volts, né? E quando eu jantei o pino 2 com o pino 4, o LED acenderia, né? O LED aqui acenderia. Então aqui ó, a gente vê aqui que ele não acende, tá vendo? Vocês não estão vendo daí, mas ele não acendeu. Então aí eu fiquei pensando, né? Tem um defeito na fonte ou não? Então, mas aí medindo aqui na fonte, medindo aqui, deixa eu colocar o multímetro mais para cá, deixa eu ver se é uma posição que vocês veem, é ruim gravar e tem que estar dando uma olhada, acho que daqui dá para vocês verem, ó, deixa eu ver, aí dá para acompanhar. Então, medindo aqui na fonte, eu peguei um exemplo aqui e peguei aqui no pino, no azulzinho aqui, no primeiro pino. Olha lá, eu tenho tensão. Então eu falei, pô, o barramento deve estar ruim, né? E por isso que a TV não está ligando. Aí eu tive, pensando para ter certeza disso, eu fiz o seguinte. Eu peguei essa barra de LED de uma outra TV que eu tinha e fiz um fiozinho aqui, ó. Aí o que eu vou fazer com esse fiozinho aqui? Para ter certeza que é o barramento de LED, eu vou enfiar ele aqui no conector. Deixa eu chegar mais perto vocês aí. Então aqui, ó, vocês estão mais pertinho aí. Então o que eu vou fazer? Eu tirei aqui, vou tirar aqui. Aqui, ó, é o lado negativo. Então eu vou jogar aqui no preto. Vou encaixar aqui, ó, vou dar um gato aqui. Aí encaixou aqui. E agora, o verde eu vou aqui no azul, né? E vou encaixar de volta. Opa, escapou aqui o verde. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. É que eu estou em uma posição ruim aqui de ver, fio. Nem sei se eu estou enfiando no buraquinho certo aqui. Estava com a mão na frente, né? Cara, eu não estou enxergando nada aqui, mas eu acho que pegou aí. Ah, não pegou não. Então deixa eu tirar fora de novo. E fazer com ele fora. Tá vendo aqui, ó. Encaixar aqui dentro, né? Para não precisar soldar ali. Vou me encaixar aqui. Encaixou. Vou me encaixar o branco aqui, ó, no preto. Que o fio branco aqui está sendo o meu negativo. Tem que ser bem no cantinho aqui, que ele é apertadinho, olha. Eu acho que deu. Se não escapar na hora que eu colocar aqui. Encaixamos. Tá legal. Agora, vamos voltar lá. Que eu vou ligar. Vamos voltar para o pedestal. Bom, agora eu vou ligar a TV. Se for o barramento, né? O LED vai ter que acender. Agora eu vou ligar de volta o coletor aqui, né? Liguei. Deixa eu pegar aqui o controle. Ó, já acendeu. Aquilo demorou. Então agora... Então eu sei agora que o barramento dessa TV está ruim. Eu vou levantar ela. Tomara que o fio não escape. Para a gente ver como é que está na frente dela aqui. Vou pegar aqui e ver no centro. Olha lá, está vendo? Ó, apaga. Tirei o fio e escapou. Deixa eu colocar novamente aqui. É que está só encaixadinho, né? Deixa eu pegar um pedaço de fita. Colocar um pedacinho de fita. Assim, quando eu levantar, ele não escapa. Espero que não, né? Então aí, camarada, eu já matei a charada que o LED não está legal. Então vamos lá. Vamos ligar de novo. Acendeu. Beleza? Então vamos virar a TV aqui. Cadê? Olha lá. Deixa eu levantar aqui para você. Está vendo? Apareceu a imagem. Se eu apertar aqui o menu, porque está sem sinal. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui, olha. Menu. Vamos lá, rapaz. Olha lá. Está vendo? Aparece o menu. Está vendo? Esse lado do LED está apagado. Esse lado está aceso. Então, não são todas as barras que estão ruim. Mas ele está ruim. Por isso que a TV não liga, né? Porque o LED está aberto lá. Então é o seguinte. Aqui agora é só a gente comprar o barramento e trocar, né? Então é isso aí. O vídeo foi rapidinho. Era só para mostrar um jeito de você testar. Se você liga, está piscando, você deu um jumperzinho aqui, sem a fonte, né? Sem estar conectado na placa e não acendeu, você sabe que o LED está com B.O. Aí você vai e faz esse testinho. Pega uma barrinha, joga ali de um lado. Ele vai acender. Você sabe que... Tenta esse B. Não der nesse par de fio. Tenta no outro. Aí você mata a sua charada. Aí agora eu posso fazer a compra do barramento de LED, que eu sei que já está funcionando, né? A TV está ligando agora. Está tranquila. O problema que o cara comentou que ela desligava de vez em quando, era esse o B.O., né? O barramento estava bem no bico e aí parou de vez. É isso aí. Espero que ajude você um dia esse macetinho aí. Bom, pessoal, para você que está passando pela primeira vez, eu peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E para você que já me acompanha, um forte abraço. Deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, no seu grupo aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.